Olha o perigo, pode pintar o primeiro gol do Bahia na temporada. Levantamento do Rômulo! Goooool! No levantamento do Rômulo, que essa desfia, bota a bola lá dentro, vamos ver de novo. Vamos ver de novo, não sei se ele toca nela, não sei se ele toca nela. E mais, não sei nem a posição dele se era boa, de qualquer forma valeu. Valeu, acho que ele dá uma pequena desviada. Dá uma resbalada. É, agora, como todo centroavante, tocando ou não sai comemorando. Sai comemorando pra marcar como se fosse dele. Entrou numa dividida forte ali com o Feijão. Olha o Luiz Adriano, ajeitou, acabou dando certo, faz um, dois, bom, a tabela caiu na esquerda. Alex Teixeira pintou um empate! Goooool! Alex Teixeira! Vai comemorar com a família! Tabela com o Luiz Adriano, acabou dando sorte aqui, porque o Bruno Paulista, quando foi cortar, devolveu pro Luiz Adriano. Troca de passes rápidas. Troca rápida de passes. E o Alex Teixeira empate o jogo aos 27 do segundo tempo, seu Vitor Cedro Rodrigues. Aylan, tá dentro da área. Tyson pra trás, Luiz Adriano, tobinou e vem foguete! Gol! Gol! É do Shakhtar, é do Luiz Adriano! É matador! É matador! Ele domina já ajeitando, já é a segunda vez que acontece isso no jogo. Já domina ajeitando, vem o tiro forte, cruzado, bola no cantinho, vira o jogo, Shakhtar Donetsk na Fonte Nova! Luiz Adriano, agora dois pro Shakhtar, um pro Bahia, Vitor! Marco, passou um vento ali, mas é brincadeira porque o Alex Teixeira tá voando na temporada. Bom desvio de cabeça! Condição é boa! Gol! Serro perto é do Bahia! Empata o jogo na bola, desviada de cabeça, condição era boa! Bateu forte, o goleirão deu um tapa, mas não conseguiu segurar! Bola morreu de mansinho lá no fundo da rede! Empata o jogo, o Bahia na Fonte Nova! Agora dois pro Bahia, dois pro Shakhtar, Vitor Cedro Rodrigues! O celular de qualquer marca, de qualquer modelo, de qualquer operadora, manda aí timão pra 34-34! Diga aí, Martão, daqui a pouco te avessa a descida! De novo o Zé Roberto, de novo! Gol! E pareceu um replay do segundo gol do Bahia! Bola desviada de cabeça! Zé Roberto ganhando na velocidade! Fuzilando pro gol! O desvio foi do zagueiro do Shakhtar! O Zé Roberto enfiou o pé, um foguetasso! Pra colocar o Bahia na frente de novo! Virou o Bahia! Agora três pro Tricolor! Dois pro Shakhtar Donetsk, 22-7! Se Zé Roberto aí não pode nobiar na frente dele não, hein!